Tô jogando aqui, Dragão, vai! Começa aqui, senhora, daí pro meu lado. Tô jogando aqui. É, Adodó versus Sheik, por favor. Compartilha. Me dá sua trave. Você que joga. Rápido. Tô vencendo, galera. Vamos ver isso aqui, grandão. Bata aí, já. Só perdi pouca vida. Boa, então dê seu like, galera. Se lhe, me calma, vai no sininho. Olha isso! Olha, meu irmão é irritante, tá, galera? Não se importa, não, tá? Não tem atenção, não. O que é isso, mano? Você viu, eu debrei ele. Não, sério. Olha aqui, galera. Eu sei que é a Dodó, o nome desse cara aqui. Eu debrei, você viu o debrão? Olha o nome desse cara aqui, derroteu. Sheik Fu, é chaponês. Você viu? Eu debrei. Essa é a grossa. Eu vi. Ih, é versus Jim. Jim versus a Dodó. É impossível, eu acho. Não é. Eu acho que você não vai conseguir. Não vai conseguir o meu trabalho dele. Tá. Ai, tá doido. Ele tá machucando minha cara. Só pra sair esse e acaba o vídeo. Pode ser? Pode. O vídeo é só de dois rounds. Toma, assustada. Usou o Gamer. Ele usou o Gamer. Não. Vamos morrer. Mas tá de segundo round. Eu não, esse aí é fácil. Mas tem janguco é linda. É, eu acho matéria desse jeito. Então, eles decidiram como ele vai te relacionar. Foi logo. É o último round pra acabar o vídeo. Galera, então, dê bastante like pra minha irmã conseguir. Que vocês dão bastante like pra minha irmã conseguir. E se inscrever no canal e apertar o sininho. Pra você receber outros vídeos. Cadê like? Dinossauro. Eu deitei no chão que eu tava descansando. Não, vai. Como eu consigo matar isso? E galera, o que meu irmão falou antes? Retira o que ele disse, tá? Olha, ele ficou irritadinho. 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 Defendeu ali. Perdemos, galerinha. Porque vocês não deixaram bastante like, ó. Agora deixam. Round 3. Agora vocês vão ter que deixar, não é? São dois rounds. Dá bastante. Dá bastante. Dá bastante like, galera, rápido. Não, quando ele vira assim, você se ferrou. Agora chega, chega, chega. Acabou. Tchau.